Quando eu parei de jogar, eu via várias direções, sabe, tipo, eu podia parar ali e ser coach, eu podia, sei lá, trabalhar com org, eu acho que eu seria um excelente coach, só que eu acho que o meu problema é que eu não tenho paciência pra algumas coisas. Tipo assim, ao longo dos anos, eu fui vendo o cenário, ele meio que se deteriorar em alguns aspectos. Tipo assim, um exemplo, que é o mais forte, que tipo, quando você tá acompanhando o negócio rolando, você não percebe isso. Mas quando você para em, tipo, certas épocas, você vê isso. Que o LoL antigamente, ele era muito mais focado na competitividade. Tipo, você valorizava os jogadores que eram mais chatos, mais dedicados, mais vidrados no jogo. Hoje em dia não. Hoje em dia, muitas vezes, você prefere ficar suave. Entendeu? E, tipo, você percebe isso em lives de pessoas comentando sobre, falando sobre, vídeo sobre. No próprio dia a dia, quem tem contato com o cenário consegue ter isso. Eu tenho uma teoria que eu vou te falar. Que eu acho que a gente criou o Lifestyle CBLOL. A gente tá falando disso, né? É. O que que é o Lifestyle CBLOL? É quando um jogador, ele chega num ponto ali onde ele é top 6, top 7 da posição dele. E tá de boa. São 10 times, não importa o que aconteça, ele vai ter um time, vai ter um contrato pro próximo split, vai ter um contrato pro próximo ano. Se ele vê que o time dele não é tão bom assim, ele sabe que ele não vai ser campeão, ele sabe que ele não precisa de jogar igual um maluco. Então, pra que ele vai jogar igual um maluco? Então, ele faz o dele e pá, no próximo split ele vê, tô com um time bom? Não, acho que não, não sei, sacou? Mas é que, tipo, acima. E vai indo, ele tem uma vida dele, ele curte a vida dele e pá, e é isso, sabe? Eu acho que criou um pouco isso. O problema são as pessoas que estão acima, né? Como assim? Porque, tipo, quem contrata os jogadores? Não, com certeza, né? O que que você valoriza nos jogadores? O que que você quer de um coach? Quantos coaches já vieram pra cá? Falharam aqui e foram lá pra fora e foram campeão. O Tab, na RNG. O Tab dormiu no chão na Kabum. É uma parada bizarra, o Stardust, que foi pra SKT e tava mó bem lá. A gente ganhou a LCK, não ganhou? Acho que ganhou a LCK. Ganhou. Em segundo, não lembro. Assim, tiveram vários exemplos. Em segunda. A gente, a gente aqui, com o passar dos anos, a gente foi meio que perdendo um pouco disso. E eu não segui o lado de coach por conta disso. Porque eu olhava e falava, pô, eu vou exigir coisas que eu sei que os jogadores não vão querer passar por. Porque, tipo assim, o caminho pra você vencer, ele não é bonito. Não, exatamente. Nem um pouco. Cara, é tipo assim, e o que que eu falo, assim, eu penso muito, tipo, você pega um jogador do CBLOL, vários agora estão de férias já, né? Você pega um cara do CBLOL que tá de férias agora. E você pega, deixa eu pensar, algum jogador do LCK que vai entrar de férias agora, sei lá. Mano, você pega, não um jogador, você pega o Chove, o Chove vai entrar de férias depois da semifinal ou final do Mundial, tá ligado? Ele vai entrar de férias lá pra quase novembro. Ele vai estar ranking 1 da solo que vem. Não, o grande ponto que eu quero falar é o seguinte, entre novembro, novembro, dezembro e janeiro, e você pega todos os jogadores do CBLOL. Todos não, né? Mas a grande maioria. O Chove vai ter jogado mais solo kill do que todos juntos. É aquele negócio. E tipo, cara, e qual que é a parada? Todos eles estão muito atrás do Chove. E mesmo assim, o Chove continua treinando e se doando mais que eles. Então, não tô querendo comparar e falar que eles têm que virar melhor que o Chove, sacou? É que assim, eu tô falando que... Os dois estão de férias, certo? Se você for na casa dos dois, quem vai estar jogando solo kill? O Chove. O Chove ou alguém do CBLOL que tá... Cara, jogador do CBLOL não jogar LOL durante as férias é uma parada que é bizarro. Mas é que tipo assim, a gente... Júlio, é a vida do cara, mas... A gente tem coisas, tipo, a nossa solo kill é uma merda. Sim. Tipo assim, sendo bem direto. Não é porque ninguém joga. É uma merda. Não. Não, tô falando assim, mas se todos jogassem... Ia continuar uma merda. Mas seria um pouco melhor. Porque tipo, como funciona o sistema de ranqueamento pra uma região como a nossa é muito ruim. Porque não dá pra comparar com a Coreia, certo? Porque a Coreia tem um milhão de mestre, grão-mestre. Sim. E os D1s lá são muito melhores que o Challenger daqui. E eu falo isso até hoje. E até hoje é assim. Eu já ouvi muita gente falando que aqui, por exemplo, o cara consegue jogar só no horário de screen, por exemplo. É. E subir. É. Tipo, é triste. Só que a parada é que as pessoas não sentem a necessidade de jogar. Elas estão muito de boa em seu sétimo, sexto, que nem você falou. O jogador recebeu lá o som acomodado, você volta. Hoje. Antes de você falar, o que eu vou falar? Eu falo disso, mas é uma parada que eu não faria. Então assim, eu cobro. Eu tô cobrando uma parada que eu não seria o maluco, igual você já foi um dia. Eu nunca, eu nunca, eu não coparia isso. Eu acho que todo mundo, em todos os dias, são acomodados. Só que acomodados de formas diferentes. Tipo, a Coreia tá muito acomodada na forma rígida dela ser. Eles são acomodados naquilo. E é um efeito muito positivo. Eventualmente, você vai se acomodar em alguma coisa. Certo? O problema é que a gente se acomodou numa posição muito negativa. Pro cenário competitivo em si. A gente tá num ponto em que a gente terceiriza muita culpa. Certo? Certo. Tipo, você pega, por exemplo... Você pega qualquer jogador profissional que fala Ah, por que você não jogou solo queue de novembro, de setembro até janeiro? Ah, porque a solo queue é uma merda. Sim. Mas esse cara não tem necessidade de jogar solo queue porque não precisa se provar. Já tá no cenário, já tá onde ele quer. Ele já chegou onde ele quer. Ele não quer mais que aquilo. E sem jogar ele continua se mantendo no mesmo lugar. Exatamente. E quem tá acima não vai cobrar isso. Porque se cobrar, muito provavelmente não vai achar ninguém que faça o que ela quer. E fora isso, tipo assim... Eu tive refletindo sobre isso nesses últimos tempos porque... Eu assisto muito podcast na minha live. E tipo assim... Toda vez que eu termino um podcast... Isso eu nunca falei em live, mas eu sempre fico com isso na cabeça. Eu fico tipo... Eu assisti três horas desse podcast. Eu não sei nada sobre essa pessoa. Porque, tipo... A pessoa, ela vai lá... E ela terceiriza a culpa. Ah, por que que deu errado? Ah, por causa de fulano. Ah, por causa de não sei o que. Ah, por causa de não sei o que lá. Ah, por causa de não sei o que lá. E tipo assim... Eu fui em um podcast, né? Na minha vida. Foi aquele lá de... Oito horas. Não vai durar oito horas isso aqui. E tipo assim... Aquele podcast foi um podcast que eu fiz com muito cuidado. Porque, tipo... A forma como você conta a história, ela é muito... Ela é muito distorcida. Ela é muito distorcida sempre. Porque é só o seu lado, né? Porque é só o seu ponto de vista. Então, tipo... Eu tomava muito cuidado... Pra ou falar coisas quando envolviam outras pessoas... Que eu tinha certeza... Beleza, aquilo ali... Ou eu já tinha batido aquilo com a pessoa. Já estava certo que realmente era aquilo. Ou, tipo... Era uma parada que... Não era negativo em si. E tipo assim... Depois do meu podcast... Pela forma como eu falei as coisas... Do tipo... Ah, eu errei nisso. Eu fiz aquilo. Eu fiz assim. Eu fui assim. E tipo assim... Eu fiz. Não tem por que eu ir... Não falar sobre isso. Eu fiz, pô. Sabe? Eu errei. Eu acertei. Foi. Só que... É muito cômodo, né? Você chegar aqui. Você sentar e falar... Ah... Por que é que não sei o que? É por causa de X pessoa. Muito fácil. Sim, é. Muito fácil. Ah, só o que é ruim pra quem que eu vou jogar. Muito fácil. Entendeu? Então as pessoas estão sempre... Tentando terceirizar a culpa. Tipo... Até... Até em entrevista. Até em o que conta pro público. Dentro do próprio time. E tipo... Não vai dar certo assim, mano. Porque... Se você quer competir... Você quer competir em alto nível... Você tem que cobrar quem tá do seu lado. Sim. E tipo assim... Aquele cara vai ser o cara que... Mano... Você vai ou morrer... Ou vencer com ele do lado. Só que assim... Quantas vezes já não teve gente indo em podcast... Falar... Ah... Os caras... Pô... Podcast do Ranger. Ah... Meus amigos... Não sei o que... Meus amigos... Não sei o que... Falando da... Da... Da fúria. E aí tipo... Depois de uns 20 minutos que ele falou isso... Ele começou a falar tipo... Ah... Ah... Mas acho que faltou um pouco de transparência... Não falaram comigo... Não sei o que... Não... Deram tanto apoio e tal... Não sei o que... Pô... Que família, né? Que amigo, né? Quem precisa de inimigo, né? É... Então tipo... Acho que tem muita coisa meio... Distorcida ainda no cenário... Acho que se perdeu... Com o passar do tempo um pouco... É... Até porque muita gente que... Que tinha uma linha competitiva muito firme... Parou. Sim. Né? É difícil, né? É muito difícil. Seu estômago não aguenta muito tempo, né? É muito duro. É muito duro. Só que assim... É um sonho. Não, sim. Não... E a parada que eu falo tipo assim... Nem... Vamos supor... O cara tá... Não tô nem falando que o cara do... Do lifestyle CBLOL tem que querer ser campeão mundial. Pode até querer... Mas tipo assim... Eu acho que é impossível ele ser, sabe? Deixa assim... É beiro impossível. Cara, impossível não é. É, impossível não é. Pode nascer cinco caras ali... Impossível não é. Nunca é impossível, né? Mas é bem improvável, né? Pode ser difícil. A odd é baixa. O que for. É impossível o Japão ganhar essa Copa do Mundo? Não. Eles vão jogar... Eles podem ganhar. Mas assim... Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar... O Exódia que deu errado. Da quê? De 2018. Aham. A gente perdeu... Até hoje. A gente perdeu o primeiro Espírito pra Kabum. O que que aconteceu? Saiu eu, meus pais... O Tokers e os pais dele... Pra uma churrascaria. Tava todo mundo conversando. Eu tava triste pra caralho. Não queria nem comer. O Tokers também... Inclusive eu pedi cem reais em vocês naquele dia. Desculpa. O Tokers também não queria nem comer. Eu olhei pro Tokers e falei... Vamos pra Coreia? Ele olhou pra mim e riu. Falei... Tô falando sério. Falei... Mesmo que dê errado. Você paga o preço que for. Pô, aquele bootcamp ali... Caríssimo. Saiu do bolso de vocês. Saiu do meu bolso. Foi do meu bolso que saiu aquilo ali. O bootcamp que a gente tinha que centralizar em uma pessoa, né? O bootcamp é depois redistribuir. Porque Airbnb... Passagem... Lan House... Comida... Muita coisa. Lembrando que assim... Ficou tudo em mim. Eu tava na Coreia mês passado. É caro. É muito caro. Sim, sim. A gente ficou um mês e meio lá. É. Vocês foram sozinhos também. Não tinha manager, não tinha nada. A gente foi... A gente foi com o Edu Kim, na realidade. Ah, sim. Mas assim... O Edu não foi com esse papel. É, ele não foi com esse papel. Ele ajudou muito, né? Ele ajudou muito, é. Porque assim... A gente não falava... É. Zero coreano, assim... Ele ensinou a gente... Tem que ter um tradutor, basicamente. É. Pô, ele... Eu lembro que... Durante os 10 dias que a gente teve que fazer comida fui eu, assim. Porque... Eu e o Toca ficou muito mal. Da barriga. De comida. Muita pimenta, mano. Não tô acostumado com pimenta. E aí, tipo assim... A gente teve que no açougue... Eu ia com o Edu Kim, ele me ensinava a falar com o cara e tal. Comprava frango, me ensinava a fazer o negócio e tal. Me ajudou pra... Me ajudou pra caralho. É. Mas o ponto não é esse. O ponto é que, tipo... Você acha coisa. Você acha solução. Sim. Você acha solução pro que você quer. Pode ser que continue sendo muito difícil. Pode ser. Mas pelo menos... Tá tendo um progresso. É. Se todo mundo fizer isso... Aí o outro vai e faz um pouquinho. Se cada um olhar pro seu próprio rabo... E falar... Eu posso fazer isso aqui... Pra me ajudar a ganhar. Pra me ajudar a melhorar. Se todo mundo melhora... Nem que seja um pouquinho... Daqui a... Três anos, cinco anos... A gente vê uma melhora no cenário. Mas o que aconteceu foi o oposto. É. A gente vê mais meme... A gente vê... Bronziucre... Pô, agora... Sim. Região do detenimento. Cara, juro pra você. A quantidade de pessoas que assistem o CBLOL... Esperando pra ver o que elas viram no CBLOL... No Bronziucre... É enorme. E se você abre live segunda-feira... O que que te pedem pra fazer? Pra assistir vídeo do Bronziucre. Não. Domingo. Domingo sai o Bronziucre de sábado. Primeira coisa. Vamos ver Bronziucre. E assim... Não tá errado. Porque durante muito tempo... Eu briguei... Eu não vou cobrar. Tipo assim... Não vou virar e cobrar o cara... Fazer uma parada que eu não faria. Tá ligado? Não, assim... É porque eu faria. É, você é justo. Você pode cobrar. Só que tipo... Eu posso cobrar também... Porque eu não devo nada a ninguém. Mas assim... É que tipo assim... Na cara de palma. Eu já briguei muito com o público... Por causa disso. De virar e falar... Mano... Vocês tem que apoiar os caras. Tem que fazer não sei o que. Tem que fazer não sei o que lá. É que ninguém gosta de perdedor. É, justo. Todo mundo só gosta de vencedor. E a gente é perdedor no LOL. É. Fato. Acabou. A gente é ganhador durante... Ganhar o CBLOL tem seu peso? Tem seu peso. É ganhador durante o CBLOL ali. Exatamente. Aí é lindo, bonito. É lindo, bonito. Vai pra fora. É o gosto que fica. O gosto amargo. Ninguém gosta de ver ninguém perder. Então tipo... A comunidade tá seguindo o caminho... Que é mais fácil pra ela. Elas amam... A comunidade ama LOL. Foca no CBLOL é isso. Foca no CBLOL. CBLOL. Qualidade baixa. Certo? A cada ano, assim... Você vê que... Tá dando uma leve decaída, assim, né? Despencando que nem uma montanha russa. Só estamos esperando a hora de subir. Mas... Em questão de qualidade. Mas assim... Transmissão. Se adaptou? Certo? Transmissão tá muito mais dinâmica. Muito melhor de assistir. Tá mais engraçada. Tá mais engraçada. Mais entretenimento. Sim, sim. Porque de fato, cara... Afinal, o esporte é entretenimento. É o caminho que estão tomando as coisas. Sim. Voltando. Por tudo isso que eu tô falando... Por isso que eu não segui de coach. Justo. Vindo lá atrás, né? Porque eu lembro que quando a gente conversava... A gente conversava muito durante a sua carreira. E você sempre falou, cara... Eu penso em ser caster. Penso em ser coach. Penso em um monte de coisa. E aí você parou e não fez. Aí eu fico pensando... Tem que ter um motivo. E tá aí o motivo, né? É. Tanto assim de caster também, por exemplo. É uma parada que eu gosto de fazer. Mas... Não sei se eu me adaptaria tão bem. Entendeu? Porque eu não sei se eu ia conseguir... Ser mais liberdade que fazer um live. É. Tipo, em live eu posso... Em vários pontos. Em vários pontos, sim. Eu não tô preso a nada. Eu não gosto de me sentir preso também. Também tem esse ponto. Sim. Passei por times que eu me sentia muito preso. Mas... Em live eu não tenho esse problema. Eu falo o que eu quero. Obviamente, eu respeito muito... Sim, sim. O cenário em si. Mas eu tenho minha própria visão. Das coisas também. Porque, pô... Tô nessa... Não é pouco tempo, né? Um pouquinho de tempo só. Rapaziada, se inscreve e dá o like aqui no canal de cortes. E toda quarta-feira, às 7 horas, episódio novo, hein? Vamos lá.